Bom dia a todos, estamos aqui no Shopping Freikaneck, em São Paulo, hoje é 3 de agosto de 2019, no Congresso Brasileiro e Latino-Americano de Cardiologia Intervencionista. Meu nome é Alexandre Quadros, eu sou diretor científico da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, presidente da Comissão Científica, e estamos aqui com o doutor Daniel Weilmann, que é chefe do Serviço de Cardiologia Intervencionista do Canto Hospital St. Gallen, na Suíça, também chefe do setor de angioplastia complexa da Universidade de Zurich. O doutor Daniel agora é nosso sócio da sociedade desde ontem, recebeu essa distinção, essa homenagem pelos serviços que ele prestou ao longo dos últimos anos na área de angioplastia complexa e oclusão crônica. Muitos já conhecem o doutor Daniel e o doutor Daniel tem participado dos nossos cursos de oclusão crônica, dos congressos, também já foi a inúmeros hospitais no Brasil como próctor de angioplastia de oclusões crônicas. Eu queria então começar essa entrevista perguntando para o Daniel como é que ele está vendo atualmente o campo da angioplastia de oclusão crônica no Brasil, como é que ele vê essa evolução que a gente teve nos últimos anos e basicamente como é que está a situação atual, o que a gente poderia fazer para melhorar? Bom, primeiramente, muito obrigado Alexandre pelo convite nesse congresso importante e bem interessante. Acho que eu tinha sessões bem, bem importantes e agradeço muito por ser eleito membro honorário. É um grande prazer e uma honra para mim. Então, já acompanho quase quatro anos esse desenvolvimento aqui no Brasil e eu vejo um desenvolvimento muito importante. Tinha todas essas dificuldades de acesso ao material, às técnicas, mas eu acho que com todo esse esforço que a gente fez, junto com toda a comunidade, eu acho que vejo um avanço no tratamento de oclusões crônicas e tudo isso para o paciente, para nós, quem aproveita são os pacientes e isso é muito importante, compartilhar toda essa experiência. Eu vejo, agora, tem a chegada dos materiais específicos, bom, está trabalhando tempo, mas eu acho que estamos no caminho e eu vejo também progressos dos médicos. Eu vejo que precisa menos de mim, você já faz muita coisa, esse esforço seu de começar com esse registro, latão, eu acho que foi muito importante para dar uma visibilidade nesse tratamento. Estou muito feliz que estamos num caminho muito bom, tem ainda muito trabalho, mas vai ser com prazer que eu vou acompanhar tudo isso. É, eu acho que a gente teve uma evolução, né, realmente a gente percebe isso, os colegas, o nível das discussões. E uma coisa importante para quem quer começar na oclusão é entender os princípios da angioplastia de oclusão crônica. Recentemente foi publicado um paper, há umas duas semanas, na Circulation, capitaneado pelo Dr. Brilax, e a gente teve a honra de participar nesse paper, que são os princípios da angioplastia de oclusão. Recomendo a todos que leiam esse paper, porque ele realmente é importante. E a gente tem agora muitos materiais chegando no Brasil, mas eu vendo toda essa evolução, acompanhando lá na Suíça, que eu fui algumas vezes, em outros países, a sensação que eu fico é que o material é fundamental, mas mais importante que o material é entender os princípios de como fazer, o que a gente precisa fazer. Eu acho que isso a gente pode ter um campo ainda para melhorar muito. Eu não sei se essa é a tua avaliação, assim, vendo esse panorama do Brasil. Essa questão da parte, claro que a experiência é importante, mas a parte teórica, aplicar sempre, usar o microcatéter, fazer a injeção contralateral, planejar o procedimento, aprender as técnicas, oferecer para o paciente todas essas oportunidades de tratamento. Sim, eu acho que esse aspecto é muito importante. Então, na área de angioplasia complexa, precisamos de algoritmos. E a teoria desses algoritmos, isso é muito importante. Não é, eu vou inventar o mundo. É muito importante que tudo que já foi feito nesse mundo, esse papel do brilhar, que isso é muito importante para integrar todas as experiências que a gente tem, dessas técnicas, são transmitidas pelo mundo, dos médicos que estão entrando nessa área. Então, já tem uma base teórica que você pode utilizar para melhorar a sua prática. E depois, você vai precisar de proctoring, alguém que vem, que ajuda você. Mas são muitos passos que você precisa fazer, do início até ter um programa de tratamento de CTO ou o de complexo PCI. Então, esses passos são facilitados com esses papéis, como esse de brilhar, com os concursos, como esse aqui. Mas também são problemas de organização dentro de um centro. Definir quem vai fazer, porque tudo é número. Se você faz 10 procedimentos por ano, é difícil chegar num nível de ser um dia ou mais. Então, dentro do hospital também precisa organizar esse programa. Definir quem vai fazer. Mas eu acho que já tem alguns centros aqui no Brasil que estão nesse caminho. Então, eu vejo um futuro e também um interesse que está crescendo. Se você veja que tinha muita gente nas sessões de oclusão crônica, eu vejo que tem muito interesse. Então, o caminho está lá, mas tem trabalho, precisa ser empolgado. É uma paixão, finalmente. A gente vê que acompanhando esse campo da oclusão crônica nos últimos anos, a gente vê uma evolução dos casos, casos cada vez mais difíceis sendo feitos nesses cursos internacionais. E o que eu queria dizer, na verdade, eu também queria ver a tua opinião, mais ou menos um conselho para as pessoas que querem começar. O que seria um conselho para o hemodinomicista que quer se interessar nessa área? Mas eu vejo que existem alguns princípios que são simples e que todos podem adotar. A injeção contralateral é uma coisa que não precisa de material, até no SUS pode ser feito. O uso de microcateta, muitas vezes, no sistema público, às vezes é mais difícil, mas é uma coisa que é relativamente simples e a pessoa precisa aprender a manipular. Planejamento do procedimento e trocar de estratégia rápido, não ficar muito tempo insistindo naquela mesma estratégia. Então, tem alguns princípios que facilitam o procedimento, que podem ser aplicados e eu acho que passar isso para os médicos é muito importante. Mas a questão do próctoring eu acho que é fundamental também. Eu acho que a gente não recomenda começar essas técnicas mais avançadas sozinho. Eu acho que na tua experiência como próctor, que já é bem grande, eu acho que é uma coisa que tu tem visto. Eu acho isso muito importante. Eu vejo essa evolução em mim mesmo. Eu comecei 11 anos atrás, eu precisava de um prócter também, o de prócteres. Às vezes é bom, tem dois, três prócteres para ver, talvez tenha uma diferença entre os prócteres, mas isso é importante. Também, quando você vai começar a tratar esses pacientes, não começa como as mais complexas. agendas mais simples e depois você vai aumentando a complexidade. Não começa com o retrógrado, começa com o retrógrado, não começa com a disceção reentrada, porque se você falha, você não tem mais opções. Então, assim, são passos a passos. Você começa no início e lentamente você vai chegar no nível de uma competência que permite a você de ser um esperto nessa área. Bom, eu acho que a gente teria muita coisa para falar, poderíamos ficar aqui uma hora conversando sobre isso, mas a gente tem um tempo e eu queria, então, agradecer novamente ao Daniel por ter vindo aqui, por participar dessa entrevista. Convidar todos, então, para o nosso curso de oclusão crônica, que é o CTO Summit Brasil 4, a quarta edição, que vai ser no dia 11 e 12 de outubro em Porto Alegre. Esperamos todos lá. O Daniel vai estar com a gente. O Mazairi Saia Mani, que é um dos principais nomes de oclusão crônica no mundo, já confirmou a presença. É uma opção extremamente importante. O doutor João Bruno Silveira também vai estar presente. Então, a gente vai fazer casos ao vivo, vai ter uma série de aulas. Então, a gente quer convidar a todos. Muito obrigado, Daniel, e nos vemos, então, em outubro. Está com muito prazer, muito obrigado. E se tiver brasileiros que estão interessados em viajar, em ver um congresso fora do Brasil, a Suíça vai fazer, no meu hospital, eu vou organizar o primeiro congresso suíço de CTO Complex PCI, nos dias 8 e 9 de novembro, o Swiss CTO Summit. Tenho na internet, quem está interessado pode se inscrever. Muito obrigado, Alexandre. Tchau. 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 Obrigado.